A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que cada hora que vocês enviam para mim, eu tenho um sistema de controle. Vocês podem ver que esse controle é bem simples, vocês vão identificar o nome de vocês ali, a atividade que eu estou trabalhando na semana, e elas são geradas pelas cores amarelas quando é a atividade da semana. E aí no quadro abaixo, assim, cada quadrinho que tem, são marcados os pontos. O ponto é representado pela carinha feliz. E quem completa toda essa sequência do trimestre, ela se torna amarela, que é o cordão de ouro, que aí vocês vão ter a nota 10 de média. No presencial, isso aí funciona bem também, só que ela funciona com um bônus, né? Quem faz todas as atividades vai ganhar um ponto na média, já é dentro das outras atividades que a gente vem fazer no presencial, que aí são os vistos de ponto que eu tenho que dar, as atividades extras e a avaliação. Daí todos esses três caminhos que são, e o trabalho, claro, que são avaliados. Nesse processo, então, é muito simples vocês identificarem o que falta para vocês fazerem e tal, então eu peço que vocês tenham responsabilidade para entregar essas atividades, principalmente na semana que são enviadas, tá? Essas são atividades simples, mas muito importantes, porque elas trabalham as habilidades que são pedidas e os conteúdos que nós temos que trabalhar. Agora, eu apresento para vocês aqui o meu amigo Manetatu, ele é um dos meus personagens da série Amazônia Biodivertida, da qual vocês podem estar vendo no meu YouTube, canal Barão do Pirapora, e Manetatu vai falar um pouco para vocês. E aí, Manetatu? Oi, Barão do Pirapora, é uma honra estar aqui com vocês, e vocês, aluno, tratem de estudar, senão vocês vão se tornar um dos humanos esgaçados. Obrigado, Manetatu, é um prazer recebê-lo aqui de novo. Até mais, pessoal. Então, vocês podem ver, alguns personagens me ajudam a fazer alguns trabalhos aqui, e para vocês eu vou ter um novo desafio agora. Eu quero desafiar o trabalho de habilidades de vocês com engenharia. É, eu quero que usem a criatividade dessa vez. E muita, porque vocês vão precisar fazer um... Usar uma técnica de arquiteto, engenheiro, passado, tá? Imaginem que vocês vão precisar pegar primeiro uma folha em branco. Com essa sulfite, vocês vão começar a desenvolver uma arca, uma arca de... Eu vou fazer a arca de Noé, tá? Eu vou fazer a arca de Noé, ela não é necessariamente um barco, ela é uma arca, mas ela tem por volta de 30, 50 centímetros aí, tá? Vocês fazem proporcionalmente esse valor na folha de sulfite. Eu vou dar um exemplo aqui, que vocês vão construir como que é a parte de dentro dela, de todas essas áreas. Por exemplo, vocês têm que separar uma área para animais aquáticos, como os répteis, como alguns animais que precisam da água para viver, como o hipocótamo e o lontra, ariranha, né? São animais que precisam da água ali e água doce, né? As outras, que são áreas para animais maiores, o lado dos quartos lá em cima, né? Os quartos dos filhos do Noé, do Noé, das esposas, né? Daí, área para viveiros de aves e áreas dos outros mamíferos ali, de grande porte e tal. Um lugar para depósito de alimentos, toda uma estratégia, que é o que vocês usam a criatividade, tá? Então, isso é um projeto inicial que vocês podem estar desenvolvendo aí nessas semanas aí. E depois eu quero que coloquem no mural, né? Nos projetos, projetos arco, ok? É o resgate, certo? É para a gente resgatar, beleza? Então é isso, gente. Um abraço, então a gente vai se comunicando semanalmente aí pelo CMSP. Qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço.